Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro tinha 5 anos que eu não perdia para o Atlético. Também o Cruzeiro era uma máquina de seu López, Tostão, Piazza, mas Raul, Natal, era um time máximo. Aí eu peguei e falei, acabou. Da entrada entrou, vai acabar esse negócio. Aí o Cruzeiro fez 1 a 0 e eu fiz 2 a 1, nós ganhamos 2 a 1. E depois ficou para e passo, porque o time do Cruzeiro era uma máquina.